A CRI... A CRI... A criminalidade toma a puta da cidade A sociedade põe a culpa nas autoridades O cacito oficial viajou pro Pantanal Porque aqui a violência tá demais E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental E fumava o cachimbo da paz O presidente deu um tapa no cachimbo E na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça Trocou seu faletó pelo fio dental E nomeou o velho índio pra ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade Achou aquela trigo violenta demais O que todo cara põe e deve vir atrás das grades E chamou a TV e os jornais E disse... Quem tu chegou, tá tendo novidade Quem tu trouxe cachimbo da paz Marizinha, sente a Marizinha Marizinha Aquga foi massa do revolver da pistola Vanda fumaça, do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio que é cachimbo, índio que é Fazer fumaça Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta Dizem que é do bom Dizem que não presta Querem proibir Querem liberar E a polêmica chegou até o Congresso Tudo isso deve ser pra evitar Concorrência Porque não é Hollywood, mas é o sucesso O cachimbo da paz deixou o povo mais tranquilo Mas o fumo acabou, porque só tinha 80 quilos E o povo aplaudiu, quando o índio partiu pra selva E prometeu voltar com uma tonelada Só que quando ele voltou, sujou A polícia federal preparou uma cilada O cachimbo da paz foi proibido Entra na caçada, bababon Vamos pro ADP Ê, Ê, Ê Ê, Ê, Ê Ê, 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 Ê Ê, 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 Ê Marizinha, sente a marizinha Marizinha Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Ê, 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 Ê A delegacia só tinha viciado e delinquente Cada um com um vício e um caso diferente Um cachaceiro esfaqueou o dono do bar Porque ele não vendia pinga fiado E o senhor bebeu whisky demais Acordou com um travesti e assassinou o coitado Um viciado no jogo apostou a mulher Perdeu a porta e ela foi sequestrada Era tanta ocorrência, tanta violência Que o índio não tava entendendo nada Ele viu que o delegado fumava um charuto fedorento E acendeu um da paz pra relaxar Mas quando foi dar um tapinha Levou um tapão violento E um chute naquele lugar Foi mandado pro presídio e no caminho assistiu um acidente Provocado por excesso de cerveja Uma jovem que bebeu demais Atropelou um padre e os noivos na porta da igreja E pro índio nada mais faz sentido Com tantas drogas porque só o seu cachimbo é proibido Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa O índio quer cachimbo, o índio quer fazer fumaça Até não poder mais Apaga a fumaça do cachimbo, o índio quer fazer fumaça Manda a fumaça do cachimbo, o índio quer cachimbo, o índio quer fazer fumaça Apaga a fumaça do cachimbo, o índio quer fazer fumaça Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa O índio quer cachimbo, o índio quer fazer fumaça Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, mojo, prende, passa Gente, eu quero dar de cor e eu quero fazer porra